Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês umas plantas que eu adquiri aqui em Alfenas numa flora que eu vou gravar para vocês na semana que vem. Primeiro vídeo que eu vou gravar de flora já está até combinado já e eu vou marcar, eu já marquei e vou lá gravar e filmar para vocês. Gente, essa aqui é uma Kialiensis que eu trouxe de lá. Essa aqui está tão linda, mas tão linda que eu acho que está parecendo um cedo enclavado, mas eu vou esperar para ver se ele fica parecido com o que eu tenho aqui. Esse aqui é um vasinho de cubic frost, tem três mudinhas. Também vou deixar desenvolver um pouco mais aqui porque ainda tem um restante de vaso aqui. Aqui tinha uma pele muito bonitinha lá, muito rosa, eu peguei e trouxe também. Era para enterrar o dinheiro, outro peguei e já enfiei a pele no meio. Tinha um olho maravilhoso lá também, cheio de filhinhos. Uma cor maravilhosa, peguei e trouxe. Muito lindo, né? Aqui tinha uma Dark Vader Bicefálica. Aí eu trouxe essa Dark Vader. Tem uma outra aqui que era um mixinho de suculentas. Também trouxe, acho que é um Pacifito. Essa aqui ainda não estou sabendo identificar qual que é. Mas estava muito bonitinho o vaso, eu peguei e trouxe. E aqui, gente, está a minha grande dificuldade de cultivo. As goiabinhas. Aí como vinha duas goiabinhas, cabeça Bicefálica, até que eu olhei bem, são duas mesmas. Ela é meio monstruosa, né, gente? Olha aqui as folhas. Mas essa está com uma cor lindíssima. Olha para vocês verem. E também tem umas plantas que vieram hoje lá do Jardim da Cida, do Mini Jardim da Cida. Eu vou mostrar para vocês. Olha, essa aqui vem lá do Mini Jardim da Cida. É uma híbrida roxa. Está verde, né? Porque está sem sol. É uma híbrida roxa. Essa aqui, ó. É uma mirra. É uma mirra. Essa aqui é uma simulance. Simulance ascension. As-session. As-session. As-session, né? Essa aqui é uma híbrida da Curls. Olha que linda, gente. Linda, né? Soltando umas folhinhas. A Cida é lá de Santa Catarina. Agora, eu vim mostrar para vocês. Aqui, ó. A Derenberg. Duas mudinhas de Derenberg. Essa aqui é a Leopoldina. Leopoldina. Essa aqui é a Blue Metal. Blue Metal. Essa aqui é a Azuxa. Azuxa. E essa aqui, ó. É a Moicano. Moicano, né? Gente, eu vou dar uma paradinha. Porque meu esposo chegou e eu preciso arrumar a janta para ele. Depois eu volto para continuar com vocês. A gente terminar de abrir essa caixinha da felicidade. Eu quero dividir com vocês. Partilhar com vocês. Uma alegria muito grande que eu recebi hoje. Uma graça de Deus. Um presente de Deus muito grande. Eu já volto. Então, vamos lá? Continuando, gente. Aqui tem uma híbrida de mandala. Híbrida de mandala. Aqui tem uma Seven Boys. Olha a cor dessa planta, gente. Alaranjada e vermelho. Chama Seven Boys. Desnadinha Seven Boys. Então, gente, o que eu havia falado. Muitas de vocês estão levando os filhos para a escola, né? Retornando às aulas. E o meu filho, ele é médico. E ele terminou a primeira residência. Que foi em clínica médica, lá em Botucatu. E a gente estava, assim, ele estava tentando uma outra residência em reumatologia. E hoje a gente recebeu a notícia de que ele passou, né? Para a segunda residência. Foi um orgulho muito grande para nós. Uma satisfação imensa no coração. Saber que ele vai ficar mais dois anos em Botucatu. Que eu vou poder visitar de novo a Beth. Que eu vou poder visitar de novo a Lange. Então, assim, foi uma alegria muito grande para mim, sabe? Então, eu queria dividir isso com vocês. Era isso. Alguns levando os filhos para a escola. E eu, o filho, indo para a residência. Essa aqui é a Nívia. É a Nívia. Essa aqui é a German Champagne. Olha a cor dessa planta, gente. German Champagne. Muito linda, né? Essa aqui é uma... CREMENATIA ARIADINA. Ó. CREMENATIA ARIADINA. Tem três filhinhos aqui, ó. Três filhinhos. Aqui tem um Zaragoza. Um Zaragoza. Adoro esses Zaragoza. Tem mais aqui. Aqui tem uma Boa da Rubra. Essa aqui, ó. É uma Deirosa. Uma Deirosa. Essa aqui é uma Tinie Burger. Tinie Burger. Essa aqui é um Tencho Água Branca. Olha que linda, gente. Essa aqui é uma Darlene Bailey. Nós damos chuladinha no caminho, ó. Para a gente ficar sem sol da Anê Bailey. Essa aqui é Seven Star. Olha isso. Seven Star. Essa aqui é uma Púrpura. Uma Púrpura. E essa aqui é uma Boa da Rubra. Eu fiquei muito feliz com essas plantas todas, gente. Confesso que, assim... Quando a gente está passando por momentos de aridez, de deserto... Essas plantas preenchem muito a vida da gente. Enfeitam. Agregam. Fazem com que a gente se sinta melhor. Se a gente sente mais gente, mais humano, mais perto de Deus. Jardinar tem isso. A gente leva para próximo de Deus, né? Te põe em contato com Ele. Porque Ele está presente em todas essas plantas, gente. Em todas as criaturas. Né? E eu queria agradecer, aproveitar esse vídeo. E agradecer a todas vocês que permanecem firmes e fiéis aqui comigo. Nesses vídeos, nesses vlogs. E desejo a vocês um ótimo dia. Uma ótima noite. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus sempre. E saibam de uma coisa. Eu estou aqui hoje pelo amor às plantas e pelo amor que eu sinto por todos vocês, viu? Um beijo grande. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vim trazer elas todas com plaquinha. Minha plaquinha está com as minhas plaquinhas. Minhas canetas estão com a ponta muito grande. Eu tenho que comprar uma caneta mais fina. Mas está tudo com o nominho. Não deixei passar nenhuma dessa vez. Aí depois eu venho passar com vocês. Pronto, elas... Essas meninas. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.